No vídeo de hoje eu vou seguir minha namorada de carro na rua Pra descobrir o que ela anda fazendo escondida de mim Mas tudo começou no início do dia Quando ela ainda estava agindo normalmente Rapaziada, eu e a Natália, mano A gente tá percebendo que tem muita aranha venenosa Vindo daqui da parte de trás de casa, tá ligado? Inclusive a gente tá andando aqui, ó A Natália tá até de chinelo Cuidado, tá amor? Porque de chinelo a aranha consegue picar seu pé Tá bem, olha ali, parece uma toca de algum bicho Caramba, é mesmo Vocês tão vendo isso aqui, rapaziada? Será que é uma toca? Eu não vou colocar o dedo aí, não Eu tô achando que é Eu que é verdade, tá? Parece uma toca Aqui, gente, pra quem não sabe Eu tô tentando achar uma aranha aqui pra mostrar pra vocês Mas eu não tô encontrando As aranhas que estão aparecendo aqui em casa São tipo essa aí que tá aparecendo pra vocês, tá ligado? E essas aranhas, na minha opinião Estão parecendo demais com a aranha que se chama armadeira Pois é, e quem conhece a aranha armadeira Sabe que ela é a mais venenosa do mundo Exatamente É uma das aranhas mais venenosas do mundo E a gente encontrou uma extremamente parecida aqui em casa Aqui, inclusive, tinha algumas outras aranhas Mas pelo visto... Ah, não, ela tá ali Ela tá ali Olha isso, mano Não sei se vocês vão conseguir ver direito Olha o tamanho dessa aranha, mano Ela é gigantesca e tá aqui no nosso quintal Mas essa não é armadeira, tá? A armadeira é igual essa que eu mostrei no vídeo aí pra vocês Mas enfim, mano Pelo visto, não dá pra ver Bem, deixa eu te falar Eu tô atrasada, tá? Atrasada pra quê? Eu preciso comprar Eu vou comprar algumas coisas Meu motorista tá chegando Não, como assim seu motorista tá chegando? Onde você vai? O que que você vai comprar? Eu posso ir com você se você quiser Já chamou o motorista Como assim, mano? Eu e a Natália, a gente combinou Que a gente ia mostrar aqui as aranhas pra vocês E ela simplesmente sumiu Falando que vai comprar algumas coisas Que o motorista dela tá chegando Mano, isso tá muito estranho, tá? Não é normal não Quer saber? Deixa esse motorista dela chegar Buscar ela Que eu vou seguir esse carro, entendeu? Eu vou seguir o carro dela Pra ver que lugar é esse Que compressa que ela vai fazer Que ela não conseguiu me explicar direito Alguns minutos depois Gente, a Natália tá descendo esses caras agora Olha lá, olha lá Ela tá saindo Mano Ela nem me deu tchau Olha lá, foi embora E ela nem se despediu de mim, olha Sério, que motorista que é essa? Que veio buscar ela do nada? Mano, deixa eu ver Olha lá, olha lá Ai, eu não posso abrir tanto Mano, ela tá entrando Ela tá entrando no carro Ela entrou no banco da frente O problema é que quando é motorista de aplicativo Ela sempre entra no banco de trás Só que dessa vez ela entrou no banco da frente Eu vou atrás dela Eu vou atrás dela agora Porque isso não vai ficar assim não Eu vou ver pra onde que eles vão agora Olha lá, rapaziada Não sei se vocês vão ver Mas tá na frente desse caminhãozinho Olha lá, olha o carro lá Tá vendo? Eu vou ir atrás, mano Vou até abaixar isso aqui, ó Porque aí eles conseguem me ver menos E aí ela não repara que sou eu que tô seguindo ela, né? Mas a Natália não tem costume de andar de carro Olhando pra trás não, sabe? Acho que vai ser bem tranquilo seguir eles E o motorista provavelmente não me conhece Não sabe que sou eu que tô atrás dele Galera, eu acho que o grande desafio aqui Vai ser seguir o carro Sem perder ele de vista, tá ligado? Porque como eu tenho que manter uma certa distância Pode ser que entre muito carro entre eu e ele E eu acabe perdendo totalmente ele de vista Mas eu não vou deixar isso acontecer não Eu vou atrás dele E aí eu vou descobrir de uma vez por todas Aonde que a Natália tá indo de carro Que ela não quis me falar Eita, rapaziada Olha só Eles vieram num lugar aqui Que é cheio de loja, tá ligado? E olha só Parece que eles tão procurando vaga Pra parar o carro É bom que talvez eu já veja Quem é que tá dirigindo esse carro, entendeu? Parou o carro aqui Que estranho Tá, pera Vou passar de carro E vou parar o carro lá do outro lado Sem eles verem que sou eu Tomara que eles não tenham percebido, né? Ali, ó Eles pararam o carro bem ali Tá vendo? O carro branco Rapaziada, parei o carro ali Desci muito rápido, mano E eu tô vendo a Natália A Natália tá bem ali, ó O carro que ela veio tá parado ali E ela tá andando e indo pra lá Caramba Eu só não posso perder ela de vista agora Ainda bem que eu vim correndo Porque senão eu não ia saber Onde ela entrou, entendeu? Olha lá, olha lá no fundo Tá vendo? Parece que ela tá falando no telefone Procurando algum lugar Eu só num meio escondido Pra ela não ver que a gente tá seguindo, né? Olha ali, olha ela ali Olha ela ali Vocês viram ela? Não posso perder ela de vista Não posso perder, mano Olha lá, ela tá bem ali, mano Olha, tá andando e procurando algum lugar É Eu acho que a pessoa que tava dirigindo o carro Ficou no carro esperando ela voltar, tá ligado? Ou seja, ela só deve fazer alguma coisa rápida Deve até voltar já pra casa, né? Beleza, mano Parece que ela entrou em alguma loja ali Então a partir de agora Eu vou ter que ficar aqui meio disfarçado Esperar ela sair de novo, né? Pra ver até o que ela foi comprar Gente, eu tô achando que ela entrou por aqui Eu só não sei se ela subiu pelas escadas Ou se ela veio pelo elevador Caramba Ela passou Caramba Quase que ela me viu Mano, ela tava distraída mexendo no celular Ela não pode ter achado que eu era outra pessoa Você era aí que subiu pela escada E pelo visto ela foi pra lá, ó Que é a direção que ela tava vindo, né? Ou seja, ela já resolveu o que ela tinha que resolver por aqui E deve estar voltando pro carro Então eu vou fazer o seguinte Eu já vou direto pro meu carro Vou entrar lá Que eu não posso perder o momento Em que ela vai entrar no carro dela E vai embora Beleza, galera Entrei no carro rapidão, mano E eu vou naquele mesmo lugar onde eles pararam Pra ver se eles já saíram Ou se eles estão saindo Olha lá, eles pararam lá na frente, ó Ó, estão saindo Caramba, cheguei na hora, mano Eles estão saindo com o carro agora, ó Mesmo esquema, mano Vamos de boa Pra eles não pegaram a estrada, ó Eles estão bem aqui Eles estão voltando, então Caramba, mano Tá dando certo, tá? O problema é que até agora Eu não descobri o que a Natália veio fazer, entendeu? Eu não sei se ela saiu com alguma coisa na mão Não preste atenção E eu também não sei Quem que é esse motorista Que tá levando ela Porque o motorista de aplicativo Normalmente não fica esse tempo todo Esperando no carro, né? Enquanto o cliente desce Pra comprar alguma coisa Mas tudo bem Vamos continuar indo atrás deles aqui Pra gente ver até onde ela vai Mano, parece que eles vão fazer Um retorno aqui, rapaziada Fizeram o retorno Então vamos fazer o retorno também Tem que ir onde eles forem, mano Estão voltando pro mesmo lugar Como assim, mano? Mesmo caminho que eles tinham feito agora Pra ir embora E eles estão fazendo pra ir de volta Ah não Ele vai entrar direito ali agora Eu acho, mano Que eles estão vindo aqui, ó Na área dos supermercados Olha isso Olha lá Tá procurando vaga, tá vendo? Mano, isso não é motorista de aplicativo, tá? Não é Motorista de aplicativo Não fica procurando vaga Pra parar em supermercado Eu vou fazer o seguinte Eu vou parar na vaga aqui Vai parar na vaga ali na frente E eu paro na vaga aqui atrás Boa Que aí eu consigo descer rápido E ver onde que ela vai entrar Na verdade aqui é cheio de loja, mano Não tem só supermercado, entendeu? Pelo menos se eu descer rápido Eu consigo ver em qual loja ela vai entrar Rapaziada, olha só Ela entrou na farmácia Vamos atrás dela Vamos atrás dela Beleza, mano Olha ela lá, ó Eu tenho que tomar cuidado Pra ela não me ver, ó Olha lá Ela tá lá na frente, tá vendo? Toma com cuidado Porque aqui pelo menos Eu consegui me esconder pelos corredores Olha ela ali, galera Ela tá escolhendo alguma coisa pra ela, mano Só que ali É lugar de produto de beleza Pra ela mesma Não faz sentido ela ter pedido Pra motorizar o aplicativo Pra parar em algum lugar Pra depois vir aqui Comprar produto de beleza, tá ligado? Tem alguma coisa estranha nessa história Alguns minutos depois Rapaziada, pelo visto Ela já pagou no caixa E já tá indo embora Olha lá, olha lá Ela saindo, tá vendo? Tá indo embora Ai, mano Eu tenho que ir pro carro logo Porque senão eu vou perder ela de vista dessa vez Deixa eu entrar no carro rápido E tentar continuar seguindo o carro dela Beleza, rapaziada Cheguei no carro, mano Agora vamos sair rápido Olha lá Eles tão dando ré E saindo da vaga também Ou seja Eu vou conseguir continuar seguindo eles Mano, eu corri, viu? Pra chegar no carro Porque o carro dela tava mais perto Do que o meu Então eu tive que ir correndo Enquanto ela ia andando por dela Caraca, pelo visto Vai passar na rotatória, mano Tem chance de me ver Ai, tá passando do meu lado Abaixa a cabeça Não olha pra mim Ui, quase que me viu Tá, acho que não me viu, rapaziada Não me viu Agora Vamos continuar seguindo eles E mano, sério Aonde será que eles tão indo agora? Sério mesmo Até agora só foram pra lugares Que realmente foram comprar alguma coisa, né? Mas o que que ela tá comprando? E por que que ela não pode me falar? Ou às vezes até pediu pra eu levar ela, tá ligado? Eu também tenho carro É, rapaziada Ó, pelo visto Tá indo pra casa mesmo, tá? Agora É caminho de casa Ou pelo menos é o que parece, né? Mas vamos lá Talvez, mano Eu tenho que passar deles E chegar em casa primeiro Porque se ela chega em casa E ver que eu não tô lá Ela vai saber que eu tava seguindo ela Ai, será que eu devo passar do carro deles, mano? Não sei se eu faço isso Quer saber? Não É bom que ela chegue em casa Vai ver que eu saí de casa E não falei pra ela também, entendeu? Já que ela sai sem me falar pra onde ela vai Eu também posso sair sem falar pra onde eu vou Chegando perto de casa Ué, rapaziada Esse caminho que eles tão fazendo é diferente, mano Pelo visto eles não estão indo lá pra casa Eles já passaram perto aqui de casa Mas eles tão indo pra outro lugar Inclusive, mano É pra aquele lugar Que de noite fica todo escuro Eu já vim aqui com vocês Por que que ela estaria vindo pra cá? Aqui não tem literalmente nada, mano Tem esses prédios abandonados E mais nada Olha só Agora não tem mais nada pra lá Sério, isso tá muito bizarro, mano Tá muito estranho Pera Será que eles descobriram que eu tô seguindo eles? Ai, mano Eu tô de boa Eu vou às vezes ficar mais aqui Vou puxar isso aqui pra cima Pra eles não verem Que isso? Mano, bateu o carro Bateu o carro Eles bateram o carro ali Vocês viram isso? Caramba Bateram o carro, mano Ai, a Natália desceu do carro A Natália desceu Caramba, não Eu tenho que ler Eu tenho que ler Eu vou ajudar Mano, bateu o carro Amor O que aconteceu? Você tá bem? Calma Eu vou descer Você tá bem? Você tá bem? Tô, tô bem Acabou encostando Não, não Bateu o carro Que isso, mano Olha isso Motorista tem que tomar cuidado Olha isso Bateu o carro Motorista, você tem que tomar mais cuidado Pai? O que você tá fazendo aqui? Ah, meu bem Como assim? O que você tava fazendo? Você tava me seguindo? Não, não, não Deixa eu entender Por que que meu pai e você Tavam indo comprar um monte de coisa sem me avisar? Porque a gente tava indo fazer uma festa surpresa De boas-vindas pra você quando você voltasse Pera aí Só porque eu vou viajar Eu vou ficar uma semana Vocês iam fazer uma festa surpresa Pra quando eu estivesse voltando? Exatamente Só que você sempre estraga as festas surpresas Não, não, não Dessa vez eu não estraguei não Eu não estraguei Eu parei Eu tava até seguindo vocês mesmo Só que aí eu vi o carro vindo E o carro simplesmente subiu, mano Olha isso Vocês bateram o carro Paizão, tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Desculpa Eu acabei estragando a surpresa de vocês Eu não tô acreditando, meu bem Eu não tô acreditando Tava tudo já arquitetado A sua mãe já sabia Todo mundo Tem até um grupo Ah, mano Eu não devia ter me revelado também Tá, mas e agora? Como é que a gente vai fazer com esse carro aqui? Ah, mano, não sei Eu acho que é só tirar Ele anda Ele anda ainda? Dá pra ir tranquilo? Tá Se você quiser ajuda Eu te ajudo, tá? Dá pra ir Ô pai, eu te amo Eu não queria que você tivesse batido o carro Não foi nada não? Vamos fazer o seguinte? Vamos lá pra casa? Vamos lá pra casa Vamos tomar uma água Vamos respirar E esquecer isso tudo Pode ser? É, eu vou ver Pode ser? Devagarzinho? Tá Meu Deus do céu Eu não acredito que eu fiz isso É, gente Outro vídeo que deu errado, mano Deu errado Na verdade, esse deu mais errado ainda Porque olha isso aqui O carro acabou batendo, mano Olha lá, tá descendo com o carro agora? Ai, desceu com o carro, mano O carro tinha subido bem ali, ó Caramba, mano Não era pra isso ter acontecido Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Não era pra isso ter acontecido Até o próximo Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto